Os padeiros se perguntam por que sumir. Não preciso ir à padaria para ter pão assim. Vamos aprender a fazer? Em uma vasilha, vamos adicionar aqui três ovos. Vamos colocar três colheres de açúcar. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de manteiga. E vamos mexer muito bem até unir bem aqui os ingredientes. E agora, nós vamos estar adicionando aqui 250 ml de leite. Vamos colocar um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos mexer mais um pouco, né? E vamos adicionar aqui 600 gramas de farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos, tá, pessoal? Para até dar o ponto. Quando chegar nesse ponto aqui, nós vamos colocar uma pontinha de sal, tá? Uma colherzinha de sal. E vamos adicionar o restante da farinha aqui e vamos mexer. Já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná. E fico muito feliz de saber até onde nossas receitas estão chegando. Olha só, quando chega nesse ponto, com a mão bem higienizada, é mão na massa mesmo, pessoal. Vamos mexer aqui até se soltar então da vasilha, não grudar mais nas mãos. E a massa ficar bem lisinha desse jeito. Olha só. Agora a gente vai colocar, vamos cobrir, né? Com o guardanapo. E vamos aguardar por 40 minutos. Passado 40 minutos, pessoal, olha só como cresceu. Vamos dar uma afundada com a mão assim, ó. Na massa. E agora a gente vai numa superfície se lisa. Vamos polvilhar farinha de trigo. E vamos colocar a nossa massa. Vamos amassar um pouco mais ela, né? Aqui. Você vai ver só como é muito simples para ter aqueles pão de padaria. Sensacional e muito fácil de fazer. Então a gente mexeu, amassou mais um pouco aqui. Agora a gente vai amassar aqui para estar dividindo então a nossa massa. Nós vamos dividir em 12 porções, tá? Vai dar 12 pãezinhos. Então vamos começar cortando no meio dessa forma, tá? Para ter mais ou menos as porções do mesmo tamanho. Aqui você corta assim, ó. Do jeito que estamos fazendo, tá pessoal? Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Olha só como é muito fácil para fazer. Que você possa compartilhar também com seus amigos e familiares. Para que eles possam ter acesso às nossas receitas. Vamos pegar as porçõezinhas, pessoal. Do jeito que estão pegando aqui, ó. Como se fosse aquela massinha de criança, né? Que eles gostam de amassar. E agora com o rolo, com a garrafa, o que você tiver mais fácil aí. Nós vamos abrir a nossa massa. De uma forma para poder moderar então os nossos pãezinhos. Uma forma desse jeito aqui, ó. Muito fácil para fazer, né? E agora vamos enrolar nos nossos pãezinhos. E olha só que bonitinhos que ficam. Lindinhos, né? Vamos fazer com toda a nossa massa, repetindo o processo. Você possa compartilhar com os amigos e familiares, pessoal. Para dar uma força para nós. Que você possa também nos dar uma nota de 1 a 10 aí. O que você achou da nossa receita. Olha só. Vamos colocar uma forma, né? No espaço entre eles. Vamos cobrir aqui. E vamos deixar por 15 minutos. E olha como cresceram, pessoal. Ficaram grandes, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos pincelar uma gema de ovo por cima de cada um deles, tá? Com o pincel da forma que estamos fazendo. Para que eles fiquem bem amarelinhos depois aí. E bem bonitinhos depois de assado. Vamos levar no forno, tá? A 200 graus. Por 30 minutos. E aqui está. Com os pães ainda quentes. Nós vamos pincelar manteiga por cima deles. Para eles ficarem macios, tá? E brilhantes. Igualzinhos os pães da padaria. Por isso que os padeiros estão perguntando. Por que sumir? Para ter pães assim, né? A gente mesmo faz. Olha só. Que bom que fica. Super fofinho. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.